Subiu na parede aqui, velho 110 aqui ó, 110 aqui ó Último jogador vivo Spike plantado 110 aqui ó Carta um mínimo 4 Cobertura caminho Boa black car Black car Defusa, defusa Ai caralho, peguei a janta, foi mal Caralho Fui comemorar Não, não, fui pegar a janta, viado Mortos imprestáveis Obrigado homem Boa velho, jogou muito Pesas assustadas são fáceis de caçar